Música Subiu para 21 o número de municípios atingidos pelas fortes chuvas de ontem aqui no estado. Nove pessoas continuam desalojadas no bairro Túnel Verde do município de Pinhal. Mas o tempo hoje voltou a abrir, amenizando o problema. Vamos agora ver qual a previsão para os próximos dias. Todos os gaúchos vão poder aproveitar bastante o final de semana, que será de predomínio de sol e temperaturas em elevação. Amanhã o dia já começa com o tempo mais aberto. E à tarde os termômetros ficam na marca dos 30 graus em grande parte do estado. Quem mora na capital terá um belo dia de sol, com mínima de 15 e máxima de 29 graus. No litoral norte o sábado também será ensolarado, faz 27 graus em torres. Céu com poucas nuvens na Serra Gaúcha. A mínima é de 14 graus em Caxias do Sul. Assim como em Bagé, na região da Campanha. Faz 14 graus pela manhã e o tempo fica parcialmente nublado. Na fronteira oeste, o sol deixa as temperaturas em elevação. A máxima atinge os 33 graus em Uruguaiana. O domingo também será agradável com a presença do sol na maior parte do dia. É com a chegada da noite que o tempo volta a mudar. E a chuva atinge praticamente todas as regiões. Com muita dedicação e após três meses de aula, quem participa dos cursos da Casa do Artesão pode garantir um final de ano mais tranquilo financeiramente. Cada profissional pode ganhar até cinco salários mínimos por mês com a venda de seu trabalho. As aulas são coordenadas pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Que tal presentear a família e amigos neste Natal com produtos feitos em casa? Ou aproveitar a habilidade manual para ganhar uma renda extra? A oportunidade é oferecida pela Casa do Artesão. São seis cursos profissionalizantes realizados em horários comerciais a um custo acessível. A vantagem de contar com o professor é aprender a fazer a peça com toda a riqueza de detalhes. Se tu pegar as revistas e vai começar a fazer, tu nunca tem aquele algo escondidinho, que é mostrar... Quando tu faz uma cabeça de boneca de Papai Noel, que é redondo, né? Quando tu consegue desvirar esse tecido, muitas vezes ele está enrugado. E aí tu tem uma maneira de cortar, para deixar isso escondidinho, né? É o que qualifica o teu artesanato. Um dos cursos oferecidos é o de bonecas de pano. Aqui na Casa do Artesão, elas ganham a cara do Papai Noel ou de personagens de neve. As alunas demonstram habilidade para desenhar os moldes, cortar os tecidos e costurar. Ficou interessado em aprender? A professora Virene ensina o que é preciso ter para começar a confecção, que leva em média quatro horas. Para esse Papai Noel aqui, precisamos o quê? Uma caneca, pedacinhos de tecido, tecido para o corpo, para fazer o corpinho dele, já é a própria roupa do Papai Noel. O chapéu, a toca do Papai Noel, essa lã, que é a lã carneirinha, né? Para produzir, fazer esses enfeites nele na roupa e a barba. Um Papai Noel como esse, custa aqui 65 reais. Para produzi-lo, o artesão gasta em média 20 reais na compra de tecidos e acessórios. A diferença é o lucro líquido. Só que na Casa do Artesão, são vendidos centenas deles. Para comercializar os produtos, as artesãs contam com 23 lojas em todo o estado, gerenciadas pelas próprias artistas. Só de Porto Alegre, vende produtos de 200 artesãos. Cada um chega a faturar de três a cinco salários mínimos por mês. Mas, para vender os produtos, os alunos precisam concluir o curso, fazer um teste de habilidade e receber a carteira de artesão. Essa carteira te dá direito a emitir nota fiscal com isenção do ICMS, para venda de lojista, para te poder fazer feira, né? Transitar com o teu material. Se eu quiser hoje vender meus Papai-Noéis, eu ponho numa sacola e vou vender, tá? A fiscalização não vai poder nos pegar se nós tivermos com a carteira de artesão. Selma e Angela já sabem o que fazer com o que aprenderam no curso. Eu sempre tive paixão por isso e outra que eu quero botar uma loja. Só de bonecas, assim. Eu quero ter uma renda extra, né? Eu já faço crochê, porque eu não tenho trabalhado fora, eu sou diarista. Então, eu trabalho só duas vezes por semana e quero montar uma lojinha. Para quem se interessou nos cursos oferecidos pela Casa do Artesão, as inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente no local, na Rua Júlio de Castilhos, número 144, no centro de Porto Alegre. E multas mais caras vão representar um aumento na arrecadação para as prefeituras. Em Porto Alegre, uma lei determina que parte do que é arrecadado em multas de trânsito seja aplicada em ações relacionadas ao uso de bicicletas. A prefeitura questiona. Por isso, ontem, centenas de ativistas e usuários de bicicleta protestaram contra o Executivo Municipal. O encontro para o bicicletaço foi no Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa. Cicloativistas e apoiadores tentam barrar a aprovação na Câmara de Vereadores de um projeto que modifica o plano diretor cicloviário da capital. É para pressionar os vereadores a votar contra essa nova lei que mutila o plano cicloviário. Principalmente ao tirar os 20% das multas que vão para ciclovia e educação ao trânsito, mas também contra a desobrigação dos empreendimentos para construir a construção de ciclovias. O plano diretor prevê a aplicação de 20% do que é arrecadado nas multas de trânsito em ciclovias, ciclofaixas e campanhas educativas. A prefeitura entrou com uma ação questionando o percentual, mas a justiça manteve a legalidade do plano diretor cicloviário. Agora, o município quer revogar o atual plano e aprovar uma nova lei com percentuais menores. Para a prefeitura de Porto Alegre, a obrigação de investir 20% do arrecadado em multas em ciclovias retira do prefeito a autonomia sobre o orçamento da cidade. Já a justiça entende que verba arrecadada em multas não constitui parte fixa do orçamento, porque não é possível projetar o quanto vai ser arrecadado. O Jornal da TV termina aqui. Mais informações você acompanha nesta segunda-feira no TV Notícias e no Jornal da TV, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos na segunda-feira, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana. Boa noite e até segunda-feira. Boa noite e até segunda-feira.